Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos iniciar, né, dar continuidade para finalizar a Caçada Sim temporada 67 e nesse vídeo a gente vai fazer o episódio 7, 8 e 9. Enfim, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal e já ativa o sininho na opção todos, porque assim que eu enviar o vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo, tá? Vamos começar Maestria da frutividade Faça o seu ser aprender a usar a frutividade com o Capitão Sabe Tudo no parque Aprender níveis elevados e maestria mais rápido Então vamos aqui no Capitão Sabe Tudo que está lá no parque Vocês sabem que eu sempre escolho a de menor tempo, né? Então, vamos dar continuidade Regras detalhadas da Caçada Sim Faça seu sem ler o livro de Regras da Caçada Sim em uma estante Clica na estante Regras da Caçada Sim Definindo pares Em um sofá, organize sete sims para encontrar todas as soluções de charadas Sete soluções encontradas Clica no sofá E Cria a solução E é sete vezes uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E sete Frutas E mais frutas Quem consegue consumir mais frutinhas na sua pausa Faça um sim procurar frutinhas em uma geladeira Clica na geladeira Clica na geladeira Procurar Não É, pausa para frutinhas Trocadilhos perfeitos Quem consegue escolher os trocadilhos mais morangulosos Faça o seu sim assistir a comédias em uma TV Clica na TV Clica na TV E Aprender trocadilhos morangulosos Prove que fantasmas existem Faça até cinco sims procurarem dez bolotas de ectoplasma nos objetos da casa Clica rapidamente para achar mais ectoplasma Dez bolotas de ectoplasma encontradas Pode ser estante Sofá E foi Vá a boate Fale com o carrão Apresentado da caçada sim Clica nele E apresentado para a caçada sim Vamos para o episódio oito Maestria do canto Faça o seu sim Se tornar o mestre do canto Com o capital sabe tudo no parque Aprender níveis elevados E maestria é mais rápido Pronto Vou clicar aqui na de menor tempo Vamos voltar na caçada sim Regras detalhadas da caçada sim Faça seu sim Leu livro de regras da caçada sim Em um instante A caridade começa no fogão Organize seis sims para cozinhar refeições para caridade em fogões Seis refeições para caridades preparadas Clica no fogão E cozinhar refeições para caridade Seis vezes Uma Duas Três Quatro Cinco E seis Banho animado Seu sim pode ficar positivo com uma boa limpeza em um chuveiro Faça o sim ficar brilhando como um pêssego Clica no chuveiro E clica na opção ficar brilhando como um pêssego Dando frutífera Dança frutífera Seu sim consegue arrasar na pista de dança com as frutas Faça o seu sim dar um passinho das frutas em um aparelho de som Nem tem aparelho de som aqui Clica no aparelho de som Fazer o passinho das frutas Peças faltando Faça até cinco sim procurarem 15 peças de quebra-cabeça nos objetos da casa Conclua rapidamente para obter peças adicionais 15 peças encontradas Pode ser Computador Cama A ducha do banheiro Cadeira de jantar com mesa Vá a boate de falha com o carrão Apresentador da caçada sim Pronto Agora vamos para o último episódio Que é o episódio nove Vamos começar por essa aqui Maestria da implicância Faça o seu sincero médico da implicância Com o grande implicante O capitão sabe tudo no parque Aprender neles é levar de maestria mais rápido Vamos voltar lá na casa da sim Regras detalhadas da caçada sim Faça seu símbolo e o livro de regras da caçada sim em uma estante Clica na estante Regra já caçada sim Mentes suspeitas Organize seis sims para Perguntar outro sim sobre o espião Que está entre ele Usando o telefone Seis sims questionados Clica no telefone Perguntar sobre o espião Seis vezes Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Calda Cintilante Seis sims consegue fazer a calda de ameixa mais perfumada Faça o seu símbolo e esquentar a calda de ameixa em um fogão Clica no fogão Fazer calda de ameixa Bem limpinho Seu sims consegue chegar ao fresco do limão em uma banheira Faça o seu sims se lavar bem direitinho Clica na banheira Espremida do limão Encontre vinte amuletos Escondidos Procurando nos objetos da casa Até cinco sims podem ajudar Conclua rapidamente para obter amuletos adicionais Vinte amuletos encontrados Vamos aqui logo no banheiro Que a gente está nessa região Já fechou Vá a boate Fai com o canrão Apresentador da caçada sim Pronto Caçada sim Temporada 67 Você venceu a caçada sim Temporada 67 Com a culinária natalina clássica Seu sims superou o seu rival E chegou antes ao ponto de controle final Para ganhar o prêmio máximo O pacote cozinha com balança Encontre os itens na loja para casa E os trajes no guarda roupa do seu sims O traje Vamos lá Transformação surpresa No caso é partir de cima Rapaz, não tem traje natalina aqui não Não tem traje natalina aqui não E aí Diz que é traje no guarda-roupa de qualquer sim Falar a verdade, não ganhei traje Mas esse traje aí é da Ilha da Influência Lá vai eu olhar de novo Hum, só se for esse traje aqui dá pra criança, né? Porque pra adulto não tem E os itens Ganhamos a batedeira Bancada Branca e cavalho Batedeira preta e branca A casa de biscoito Ganhamos a bandeja de queijo com vinho Ganhamos esse luz de cavalho Festivo Ganhamos o conjunto de culinária Verde Ganhamos a iluminação de foco Ganhamos os piscos de vinho Ganhamos a tigela de frutas Também Ganhamos a mesinha de pinho Ganhamos a balança de cozinha Vermelha e verde E o resto é tudo Bancada Pronto Bancada e pia Pra combinar com essas bancadinhas aqui Essas bancadas Essas daqui E pia Daqui pra lá Foi Prêmios da Ilha da Influência Que eu já mostrei Tá? Então a gente ganhou Dessa pia Pra cá Foi Prêmios da Caçada Sim Agora deixa eu ver O que é que esses itens fazem Vamos lá A balança Eita, peraí A balança A balança Tem como cortar Calorias Iniciar Inclinar a balança Ah, entendi Peraí Você não pode mover um objeto Que está em uso Nem está em uso Antes de dar a dificuldade Tem como admirar Pronto Pronto A estação aqui é inclinada Minar a balança Minar a balança E a próxima ação É Contar calorias Que é a mesma coisa, né? É Aqui é os piscos de pinho Só tem como admirar A tigela aqui Só tem como admirar Aqui Essa aqui É a luminária Que a gente ganhou Essa Os biscoitos Tem como admirar Tem como decorar A casa de biscoito Olha Eita Roubou o docinho Botou na boca E botou lá Coisa linda É Só tem como decorar A casa de biscoito E casa de biscoito Como é Decorar a casa de biscoito Meticulosamente Mas é a mesma ação Não muda nada E A bandeja de queijo Tem como pegar Pedaço de queijo E tem como Empanturrar-se de queijo Que é a mesma coisa Provavelmente E Preparar a massa Da batedeira E tem a opção De deve ser a mesma coisa Deve ser a mesma coisa Preparar a mistura De cupcake Deve ser a mesma coisa, né? A mesma coisa Ganhamos também Essa estantinha aqui De livros E ganhamos E ganhamos Esses foram os prêmios Da caçada sim E a gente finalizou E agora É só esperar O próximo evento Que só vem dia 2 Doze Oh meu Deus Oh meu Deus Tem tanto chão pela frente Então, né? Pronto Esse vídeo Vai ficando por aqui Curta Comenta Se inscreva no canal E ative a opção E ative a opção De sininho Qualquer dúvida Já sabe Deixa nos comentários Se eu souber Responder Responderei E se você souber Tirar a dúvida Do coleguinha Também responda Vamos sempre nos ajudar E é isso Eu vejo vocês No próximo vídeo Beijos